Oi, gente! Estamos aqui hoje, uma live sobre as peripécias de Mara Aurora. E você pode ver aí na telinha que tá aparecendo, né, alguns episódios e algumas propagandas. E eu queria falar sobre a história das peripécias, que é baseada na Netflix e os super-heróis, tanto da Marvel quanto da DC. E eu acho que vale muito a pena você acompanhar, porque ela é serializada, né? Então ela tem uma continuidade de histórias dentro de uma possibilidade, né, que permite a montagem e a edição. E é isso, eu quero convidar vocês pra assistir aos fãs de Jessica Jones e Supergirl por enquanto, porque a gente vai ter outros personagens da Netflix. Uma história de aventuras, onde a Linda Lee, a Mara Linda Lee, ela é uma personagem que trabalha como assistente de produção nos estúdios da Marvel, da DC. E é quando um roteiro desaparece, misteriosamente, e ela fica como sendo a principal suspeita desse desaparecimento. Então começam as confusões a acontecer em torno disso, né, porque não é só um roteiro, ele tem mensagens criptografadas que diz respeito ao governo, né, e que não pode cair em mãos erradas. E que eu acho que vale muito a pena você acompanhar. Não é fácil montar as histórias, porque é uma montagem, então, assim, às vezes fica muito difícil. De uma edição, né, um pouco engenhosa pra você ter a sensação de que eu tô junto com esses personagens. É uma celebração do universo dos heróis, pra quem é fã, e eu sou muito fã, na verdade, da Supergirl. E Jessica Jones também, que é uma série muito intensa. Bom, sem mimimis, como o pessoal costuma dizer, ela de fato é uma série até, assim, pesada, né. Então as peripécias vai ter isso, essa jornada vibrante, que combinação, humor, fantasia, e aí momentos emocionantes, talvez, eu não sou atriz, tal, assim, eu não tenho uma atuação legal, mas é o que a gente pode fazer no momento. Quem sabe, mas surgem outras oportunidades, né, com pessoas de fato que sejam atrizes. Mara Linda Lee, a personagem assistente de produção, em busca de provar sua inocência, ela vai se metendo em várias confusões e tenta ajudar, né, alguns super-heróis e, enfim, só vai se enfiando imagens enrascadas. Eu acho que eu já soltei uns spoilers, porque o pessoal viu a personagem na prisão, mas eu tinha que, eu tive que fazer, né, não teve jeito. Bom, então, acho que todo mundo agora já sabe que a personagem vai ser presa, mas o que vai acontecer dentro dessa prisão, como ela vai sair, quem mandou ela para a prisão, inclusive, né, o pessoal já estava discutindo nos comentários, bom, será que foi a própria amiga que manda ela para a prisão? Então, mais para frente você vai ver. Então, nesse universo tudo é possível. A lógica das peripécias é que, ao mesmo tempo que ela trabalha nos estúdios da Marvel, da DC, né, existe uma quebra dessa parede, desse mundo fantástico, né, com a realidade. Ela vai enfrentar perigos reais e perigos sobrenaturais dentro daquele universo que se mistura dentro da fantasia e dentro de uma realidade, né, ainda assim ficcional, obviamente. Então, eu vou sempre tentar trazer viravoltas na história, né, combinação, suspense e umas doses de humor. E espero que vocês gostem. Eu aceito sugestões, aceito críticas também, desde que sejam construtivas. E conto com o like de vocês, assistir, porque o algoritmo não ajuda ninguém. A plataforma, articularmente, decepcionantes, todas elas. Mas, assim, eu não vou ficar aqui falando mal das plataformas. Maravilhosas as plataformas. Então, é isso, gente. Obrigada. Se vocês puderem, assistam. Tem um link na bio que vai te direcionar a playlist do YouTube, que você vai poder acompanhar ali todos os episódios em ordem. E é isso. Aguarde os novos, que tem muita confusão vindo por aí. Obrigada.